Hello, morocodeiros! Estamos aqui para mais um Lupa do Autor e o autor do dia, o autor que nós vamos saber um pouquinho mais, é o queridíssimo Ransom Ricks, que pra quem não sabe, escreveu o lar da senhorita peregrine para crianças peculiares. Então vem conhecer um pouquinho sobre esse cara meio maluquete, vem! Foi criado em uma fazenda na costa oriental de Maryland e ele também morou um tempo numa zona litorânea na Flórida, mais precisamente em Englewood. Foi lá nessa cidade litorana que ele criou um amor pela praia, pelo mar e ele se disse ter se tornado um peixe. Começou a escrever histórias ainda muito jovem, utilizando a sua máquina de escrever antiga, mas que era sua fiel companheira. Quando mais velho, ficou obcecado pela fotografia e fez amizade com certas pessoas que curtiam o vídeo, então ele começou a se inserir nesse universo das filmagens. Amava escrever histórias e seu amor pela fotografia e pelo filme acabaram então fazendo com que ele migrasse pra essa produção de vídeo. Sempre se esforçando pra combinar a escrita, a foto e o vídeo. Ele estudou em Ohio e lá ele se formou em literatura inglesa, só que o seu sonho era o que? Ser um cineasta. Então ele conseguiu ingressar na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e lá ele começou a estudar cinema. Escreveu vários roteiros, mas era pouco notado, sabe? Ninguém dava muita bola pra ele e isso foi durante longos 5 anos. Até que ele conseguiu a oportunidade de escrever o livro Sherlock Holmes e ele se jogou de cabeça nessa chance. Depois de Sherlock, suas portas se abriram e ele então conseguiu escrever o Lar da Senhora da Peregrina para criar nossas peculiares. Sua coleção de fotos antigas foi a base, foi o fundamento, foi toda a importância pra que ele construísse a história dessa série tão aclamada e que foi recentemente lançada nos cinemas. Hoje em dia ele ama ser um romancista, mas ele também é muito focado na coleção de fotografias. Além disso, é um cineasta ocasional. É casado com Taherey Mafi, ela que é a autora da série Estilhaça-me. Adora tomar chá, viajar e ficar em companhia da sua esposa. Livros lançados do Ransom Riggs até os dias de hoje. The Sherlock Holmes Handbook foi lançado em 2009. No Brasil, nós podemos citar os livros relacionados à série O Lar da Senhora da Peregrina para Crianças Peculiares, que são O Orfanato da Senhora da Peregrina para Crianças Peculiares em 2015. Cidade dos Eteres em 2016. Biblioteca de Almas também em 2016. Contos Peculiares em 2016. 2016 foi o ano para ele, né? Pelo menos aqui no Brasil, né gente? Ha! Deu pau na minha lâmpada de apoio, então eu tive que vir pra um lugar mais iluminado, por isso não é estranho a mudança de localidade, beleza gente? Vamos continuar falando do Ransom Riggs. Por que que eu amo a escrita desse autor? Por que que ele é o queridinho pra mim? Primeiro ponto é a criatividade. Meu Deus do céu, como que ele consegue construir personagens tão malucos e ter uma ideia de pegar fotos antigas e construir toda uma narrativa em torno disso? É muito louco, né? Segundo ponto, edições lindas. Lógico que isso não é só ele que trabalha, existe toda uma equipe por trás, mas as capas são bafônicas. Elas têm jackets, elas têm capa dura, tudo lindo, feito muito bem. Além disso, o livro, ele é colorido, ele não é só preto e branco, então é um diferencial muito legal. Terceiro ponto, a questão de passar em diferentes momentos da história. Então nós temos vários momentos da vida, a gente tem o período da guerra, a gente tem o período que só existiam os animais, assim. Ele faz uma construção de futuro, passado e presente, uma ordem cronológica muito da doida, mas que dá super certo e que a gente fica entendendo um pouco mais sobre como foi difícil cada fase da vida. Ah, gente, é basicamente isso, são esses três pontos que eu ressalto na escrita dele. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa lupa no autor. E se vocês gostaram, deixa aquela curtida que eu tô muito na divulgação. Tinha várias informações aí na internet sobre o autor, mas geralmente era só falando da série O Lar da Senhora e o Teperegrini pra crianças peculiares. E eu queria algo que falasse sobre ele mesmo, então eu coletei essas informações aí e eu espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre o Ransom Riggs. Se vocês estão apaixonados pela série assim como eu, compartilha esse vídeo pra ajudar, tá bom, gente? E me sigam nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê em breve. Beijo e fui!